Eita porrazão! 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 Não bater mais forte O seu olhar bateu no meu Com um sorriso meu e seu Logo rolou o sentimento Mas o tempo foi passando E por você me apaixonei Você é o que preciso Você é o que sonhei Inspiração que eu precisava E nunca mais vou te deixar Volta logo pros meus braços Vem que eu quero te amar Vem que eu vou te dar amor E pra sempre te fazer feliz Vem que eu vou te dar amor Ficar com você É o que eu sempre quis Quando eu cheguei te vi No momento percebi Meu coração bater mais forte O seu olhar bateu no meu Com um sorriso meu e seu Logo rolou o sentimento Mas o tempo foi passando E por você me apaixonei Você é o que preciso Você é o que sonhei Inspiração que eu precisava E nunca mais vou te deixar Volta logo pros meus braços Vem que eu quero te amar Vem que eu vou Te dar amor E pra sempre Te fazer feliz Vem que eu vou Te dar amor Ficar com você É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis Timor Por coração de apaixonados Flash de voz Falando de amor Simbora! Falou Evaninho do Calaçabá, hein? Valeu! Assim, ó Ei, menina Eu sou mais eu Olha o que perdeu Tô nem aí pra você Ei, menina Eu sou mais eu Olha o que perdeu Tô nem aí pra você Você me usou Você me deixou Você me largou Mas se arrependeu Mas se arrependeu Você me usou Você me deixou Você me largou Mas se arrependeu E se arrependeu Agora chora Chora por quem nunca te deu bola Chora por quem não te quer agora Chora Chora, 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 chora Agora chora Chora por quem nunca te deu bola Chora por quem não te quer agora Chora Chora, 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 chora Sucesso nosso, hein? Alô, RP2, isso é claro São Paulo, hein? Ei, menina Eu sou mais eu Olha o que perdeu Tô nem aí pra você Ei, menina Eu sou mais eu Olha o que perdeu Tô nem aí pra você Você me usou Você me deixou Você me largou Mas se arrependeu E se arrependeu E se arrependeu E se arrependeu Você me usou Você me deixou Você me largou Mas se arrependeu E se arrependeu Agora chora 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 por quem nunca te deu bola Chora por quem não te quer agora Chora Chora, chora, chora Agora chora Chora por quem nunca te deu bola Chora por quem não te quer agora Chora Chora, chora, chora Bola meu patrão, Ivaninho do Calé, Saba Cara moral, todo domingo Forró, aqui é o Viver Isso é Blesse, boys Alô Cacazão do Gás Cara moral, meu patrão é Linaldo Motos Eu sou o Playboy, sou o Begador Tá sempre o de gatinho, onde tem mulher eu vou Eu sou o Playboy, sou o Begador Tá sempre o de gatinho, onde tem mulher eu vou Onde tem mulher eu vou Todo mundo dançado, galera tá dançando Esse meu novo swingado Tem mulher bonita, todo mundo dançado Galera tá dançando esse meu novo swingado E tem aberto o Playboy, e deixa o sol rolar A boboa da mala é que a galera quer dançar E tem aberto o Playboy, e deixa o sol rolar A boboa da mala é que a galera quer dançar Eu sou o Playboy, sou o Begador Tá sempre o de gatinho, onde tem mulher eu vou Eu sou o Playboy, sou o Begador Tá sempre o de gatinho, onde tem mulher eu vou Eu sou o Playboy, sou o Begador Tá sempre o de gatinho, onde tem mulher eu vou Eu sou o Playboy, sou o Begador Tá sempre o de gatinho, onde tem mulher eu vou Eu sou o Playboy, sou o Begador Tá sempre o de gatinho, onde tem mulher eu vou Onde tem mulher eu vou Todo mundo dançado, galera tá dançando Esse meu novo swingado Tem mulher bonita, todo mundo dançado Galera tá dançando Esse meu novo swingado Tem aberto o Playboy, e deixa o sol rolar A boboa da mala é que a galera quer dançar Tem aberto o Playboy, e deixa o sol rolar A boboa da mala é que a galera quer dançar Tem aberto o Playboy, e deixa o sol rolar A boboa da mala é que a galera quer dançar Tem aberto o Play A boboa da mala é que a galera quer dançar Meu patrão Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu gosto de cruzir, gosto de barriar Saiu de casa cedo, sem ter hora pra voltar Quando eu seco com meu carro, a galera diz que bom A função do corda, mala e volta pra troar um som Quando eu seco com meu carro, a galera diz que bom A função do corda, mala e volta pra troar um som E nessa brincadeira vou amanhecer o dia Eu caio na ganda, tô no meio da bundaria E nessa brincadeira vou amanhecer o dia Eu caio na ganda, tô no meio da bundaria É tum, 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 no meu dia É tum, 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 é dia e noite, noite e dia É tum, 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 no meio da bundaria É tum, 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 é dia e noite, noite e dia É tum, 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 no meio da bundaria É tum, 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 é dia e noite, noite e dia É tum, 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 no meio da bundaria É tum, 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 chama, Chiquinho Isso é pra se mais ao vivo, hein Chama, meu badera Tranças e gravações Eita porrazão Alô calvo aí dos segredos Carabonau do Piauí Olha o balançado bichão Olha o balanço do cara nessa barra Esse é flecha, esse é nossa O Sesc vai tocar na zona strepino do Rio de Janeiro Olha o balanço do cara Olha o balanço do cara Olha o balanço do cara Ela me compreende A gente briga todo dia, briga sem parar Calma o máximo, mas fica nessa situação Quando chega o tarde em casa ela começa a falar Se tá com o celular, tá de confusão A gente briga todo dia, briga sem parar Calma o máximo, mas fica nessa situação Quando chega o tarde em casa ela começa a falar Se tá com o celular, tá de confusão Olha que é só virando, só hein Só virando, só hein Só virando, só que a gente se entende Olha que é só, só, só É só virando, só hein Tão virando, só que ela me compreende Olha que é só virando, sói Tão virando, sói Tão virando, sói Que a gente se entende Olha que é só, só, só É só virando, sói Programações Papaca, menino Eita, porra, já Hoje de julho tem flash boys No data viados brasileira, Piavi Organização que é pra joias Doze em clube planalto Domingos de morar Papaca, menino Olha que é só virando, sói Tão virando, sói Tão virando, sói Que a gente se entende Olha que é só, só, só Tão virando, sói Tem que ela me compreende Olha que é só virando, sói Tão virando, sói Tão virando, sói Que a gente se entende Tão virando, sói Tão virando, sói Ai meu Deus A gente briga todos os dias Briga sem parar Eu não posso mais ficar nessa situação Quando eu chego tarde em casa ela começa a falar Que toca o celular e daqui confusão A gente briga todos os dias, briga sem parar Eu não posso mais ficar nessa situação Quando eu chego tarde em casa ela começa a falar Que toca o celular e daqui confusão Olha que é só virando zai, ó virando zai Ó virando zai que a gente se entende Olha que é só, só, só É só virando zai, ó virando zai que ela me compreende Olha que é só virando zai, ó virando zai Ó virando zai que a gente se entende Olha que é só, só, só É só virando zai, ó virando zai Tras gramações, arroja Hora de carnaval, será? Será? Homem de de gás, bizarro, grifes e margas Elida do Botos, ai cabeleireiro Elida, lá vai Hora Polipácio Tomes do Rio de Janeiro Arroja, né? Bora, pra os ganhações Bora, pra os ganhações Bora, risonar, meu patrão Pra lavar La, 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 la A solução pra esse estresse é usando um remédio E nesse redondo que acaba com o meu tédio Tornou os pegas lá na caixa, pacate a cachaça Charofes de noche e o reggae pra lavar Por isso que eu falho de boca na caixa, pacate a cachaça Sucos de cebada gelada Lá, 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 lá E desse um bolete, duas, e balete, ter gelada Lá, 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 no riso A Arbivissime é chance, é flash! E quando eu chego em casa A mulher já vai enchendo E o interrogatório É só meu que eu tô fazendo Porque eu chego tarde, sexta, sábado e domingo Ela sai mulher, não pensa que eu tô te daindo Vontou os pegas lá na caixa A caixa, a cachaça Jarofa e simão e o ré de pra dançar Polícia que eu caio de boca na caixa A caixa, a cachaça Suco de cebada gelada A lava, diga o reguidão Lá, vá, lá, vá Lá, vá, lá, vá Se desci, uma, nasci, duas, nasci Ei, beijão lá Lá, vá, lá, vá Lá, vá, lá, vá Lá, vá, lá, vá Sem blá, blá, blá Nem chororô Você deu mole, a bola entrou Sem blá, blá, blá Nem chororô Você deu mole, a bola entrou Simbora Vou atacando pelo meio Fazendo tudo pra curar o seu bloqueio Segundo tempo Me desespero Não aguentava mais ficar no zero a zero Fiquei divrando a noite inteira E às quarenta e cinco Você deu poupeira No seu descuido Meu gol de placa Não meti essa que eu estava na banheira Sem blá, blá, blá Nem chororô Você deu mole, a bola entrou Sem blá, blá, blá Nem chororô Você deu mole, a bola entrou Ha, ha Ha, ha Zoei demais pra te ganhar Ha, ha Ha, ha Agora eu vou comemorar Ha, ha Ha, ha Zoei demais pra te ganhar Ha, ha Ha, ha Ha Agora eu vou comemorar Ha, ha 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 Segundo tempo Em sororô Você deu mole, a bola entrou Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Zoei demais pra te ganhar Ha, ha 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 Porque você me deixou aqui sozinho, eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou na solidão, você não tem coração Porque você me deixou aqui sozinho, eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou na solidão, você não tem coração E o seu amor é só pra mim, quero dizer que te amo E o seu amor é só pra mim, quero dizer que te amo Quero te amar e ser feliz, o nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz Quero te amar e ser feliz, o nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz Porque você me deixou aqui sozinho, eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou na solidão, você não tem coração Porque você me deixou aqui sozinho, eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou na solidão, você não tem coração E o seu amor é só pra mim, quero dizer que te amo E o seu amor é só pra mim, quero dizer que te amo Quero te amar e ser feliz, o nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz Quero te amar e ser feliz Quero te amar e ser feliz, o nosso amor não tem mais fim Quero te amar e ser feliz Quero te amar e ser feliz Pronto e gravações Eita porrazão, isso é Clancy Boys ao vivo, hein? Alô galera dos Blasão, de 23 de agosto, nós tamo aí, meu patrão Alô patrão Elton Namorando uma zanzela, ele deu um velho fazendeiro Cabante, com muita conversa, cabante, muito dinheiro Ao meio de uma só palavra, me deu ela em casamento Caiu tarde, cego, cedo, vivo da volta das vendas Ela não me dá sossego, desse medo ela quer Isso é fogo de mulher, isso é fogo de mulher Isso é fogo de mulher, isso é fogo de mulher Cabra de casa separa, já passei homem solteiro Isso é brasa no churrasco, só pra ver o fumaceiro Mulher que briga, perturba, saiu fora indeciso Namorico de pandango, não existe compromisso Ela não me dá sossego, desse medo ela quer Isso é fogo de mulher, isso é fogo de mulher Isso é fogo de mulher, isso é fogo de mulher Fui casado e ciumento, já namorei escondido Fez o braço a durubé, mulher que não era marido Toda no rabo de saia, pra chamega no escuro Tem gaiteiro na acordeona, tocando em cima do muro Ela não me dá sossego, desse medo ela quer Isso é fogo de mulher, isso é fogo de mulher Isso é fogo de mulher, isso é fogo de mulher Namorando uma dozera, vende um velho fazendeiro Comedi pouca conversa, cabra de muito dinheiro Comedi uma só palavra, vendeu ela em casamento Saiu tarde, cego, cego, vivo da ponta das vendas Ela não me dá sossego, desse medo ela quer Isso é fogo de mulher, isso é fogo de mulher Isso é fogo de mulher, isso é fogo de mulher Cabra que casa separa, dá só ser homem solteiro De sambrasa no churrasco, só pra ver o rumaceiro Mulher que briga, perturba, saiu fora indeciso Namorico de pantano, não existe compromisso Ela não me dá sossego, desse medo ela quer Isso é fogo de mulher, isso é fogo de mulher Isso é fogo de mulher, isso é fogo de mulher Fui casado em ciumento, já namorei escondido Fez o brado do pé, mulher que não zela marido Crudou no rabo de saia, praça mega no escuro Tem caiteiro na cordona, tocando em cima do muro Ela não me dá sossego, desse medo ela quer Isso é fogo de mulher, isso é fogo de mulher Isso é fogo de mulher Isso é fogo de mulher, Jinguim Alô, Tatiel Produções, hein, Domingos Morão Alô, Patão Lucípico Cajueiro, cara moral, hein Alô, Patão Ferreira no Campo de Souza, meu padrão Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, vai te esquecer Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, vai te esquecer Estou vivendo por viver Essa vida sem você Você me ensinou a amar Mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Mas assim comigo não Dói demais essa paixão Se caso você não voltar Eu sei que vai parar No peito, coração Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, vai te esquecer Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, vai te esquecer Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, vai te esquecer Agora o que é que eu faço, meu amor, vai te esquecer Estou vivendo por viver Essa vida sem você Você me ensinou a amar Mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Mas assim comigo não Dói demais essa paixão E caso você não voltar E caso você não voltar Eu sei que vai parar No peito, coração Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, vai te esquecer Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, vai te esquecer Me chama, Chiquinho Alô, patrão para o César No ponte musical aí com a rede, é moral, hein Eita, porrazão Valendo O que é que eu faço, meu amor, vai te esquecer Ei, você, engraçado, então você beija E liga nessa letra aqui, agora eu vou cantar A brama é a esposa Ela é a número um A escosa é a ponte É sempre a mais gostosa A plástica é a vizinha Essa também é boa A devassa é a prostituta Se encontra em qualquer esquina A esquina, como é que é, amigo? Oh, pode de consenso Ai, meu Deus do céu, essa é flash E a casa é a filha mais velha Se encontra, ai E mesmo assim eu gosto delas Mesmo assim eu bebo elas Mesmo assim eu tomo elas Mesmo assim eu gosto delas Mesmo assim eu bebo elas Mesmo assim eu gosto delas Mesmo assim eu tomo elas Esse é flash, pá Pode de usar Isso é flash, pá Vamos pedir a produções Vamos pedir a divulgações do Rio de Janeiro É de produções em seu par Olá, Fiel e Rodrigues Olhem, vou descarar, seu par Ei, você, engraçado em tomar cerveja Me liga nessa letra que agora eu vou cantar A brama é a esposa É a número um A escola é a almacenha É sempre a mais gostosa A anática é a vizinha Essa é a minha boa A nevassa é a portituta Sem foda em qualquer esquina E a caída Se é mulher em produções Bora, risa, mano! E mesmo assim eu bebo elas Mesmo assim eu tomo elas Mesmo assim eu gosto delas Mesmo assim eu gosto delas E mesmo assim eu tomo elas Mesmo assim eu gosto delas Mesmo assim eu como elas Eu não compro em nada, menino A porta de abrações 11 de julho West Boys, data viados Brasileira, frial e 12 em Domingos, morão Donato Clube Ha, 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 rapariga Faz a nada de apaixonar Se não vai me complicar É problema Ha, 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 rapariga Faz a nada de apaixonar Eu não penso de pegar os esquemas Eu faço me apaixonar Mas dá bem de esquecer Se demora eu pego medo Pego mesmo é pra valer Já cata por filé Ai, eu não aguento Eu me arrebento Mas se ela fosse só minha Só minha Minha Só minha Valia a pena de esquecer Ha, 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 rapariga Faz a nada de apaixonar Se não vai me complicar É problema Ha, 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 rapariga Faz a nada de apaixonar Se não vai me complicar E os esquemas Faz a nada de apaixonar Faz a nada de apaixonar Faz a nada de apaixonar É no Rio de Janeiro E já Ainda não é chegando aí Vai tocar na zona Seu FM Fora, Gasti, Lourenço Volta, Chega Eu sou fatura É apaixonar Mas dá bem de esquecer Eu vou ver Eu pego medo Tenho mesmo é pra fazer A cata por filé Ai, eu não aguento Eu me arrebento Faz a nada de apaixonar Faz a nada de apaixonar Se não vai me complicar É problema Ha, 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 rapariga Faz a nada de apaixonar Mas não deixou de pegar Os esquemas Ha, 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 rapariga Faz a nada Transipo e tudo é grato Com a boga, moleque Bora, Fãs e relações E carnaval pra todos Mésinhos É Fãs e voz Aqui só quem não gosta É concorrência O resto tá bom Bola, Giel Ela pega na bola Ela pega no taco Fica sapando o buraco Ela pega na bola Ela pega no taco Fica sapando o buraco Elas tão malucas Gostando de rogar sinuca Elas tão malucas Gostando de rogar sinuca Taco bem, taco vai Eu te ensino a jogar Taco bem, taco vai Eu te ensino a jogar Venina da naxinha Eu quero é te pegar Ela pega na bola Ela pega no taco Fica sapando o buraco Ela pega na bola Ela pega no taco Fica sapando o buraco Ela pega na bola Ela pega no taco Fica sapando o buraco Ela pega na bola Ela pega no taco Fica sapando o buraco Ela pega na bola, ela pega no taco, fica sapando o buraco Ela pega na bola, ela pega no taco, fica sapando o buraco Elas são malucas, gostam de rogar sinuca Elas são malucas, gostam de rogar sinuca Taco vem, taco vai, que eu te ensino a jogar Taco vem, taco vai, que eu te ensino a jogar E de nada nadinha, eu vou te ensinar Ela pega na bola, ela pega no taco, fica sapando o buraco Eita porração, avança moçada no piauí Eita porrazão, dança e gravações Eita porrazão, essa é a espécie da moçada do Piauí Falou galera do Marfim Dos brazões Eu tiro e boto, boto e tiro Vem cá menina que eu vou te ensinar A dança do vai e vem, nunca para de botar Eu tiro e boto, boto e tiro Mas eu só vou parar quando ela mandar Mas quando ela mandar, eu paro de botar Quando ela mandar, eu paro de botar Eu tiro e boto, boto e tiro Eu tiro e boto, boto e tiro Eu tiro e boto, boto e tiro A dança do vai e vem, nunca para de botar Eu tiro e boto, boto e tiro Mas eu só vou parar quando ela mandar Mas quando ela mandar, eu paro de botar Quando ela mandar, eu paro de botar Eu tiro e boto, boto e tiro Eu tiro e boto, boto e tiro E a sucesso Eu vou passar coliro Pra ficar com a vista boa Mulher que passar por mim Vou chamar de mulher boa Boa, 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 boa E mulher boa Boa, 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 boa E mulher boa Boa de bunda, boa de coxa E mulher boa Boa de bunda, boa de coxa E vista boa Que só passa por bolsuda Passando material Esse é o pecado dos homens Para o César quem mandou Boa, 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 boa E mulher boa Boa, 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 boa E mulher boa Boa, 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 boa E mulher boa Mesmo sendo uma cachorra Vou chamar de mulher boa Boa, 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 boa E mulher boa Boa, 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 boa E bicha borra Dos reclados Alô, patro Gilvando Sobradinha Eu vou passar coliro Pra ficar com a vista boa Mulher que passar por mim Vou chamar de mulher boa Boa, 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 boa E mulher boa Boa, 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 boa E mulher boa Boa de bunda, boa de coxa E mulher boa Boa de bunda, boa de coxa E mulher boa Que só passa por bolsudas Passando material Esse é o pecado dos homens Pra cima quem mandou Boa, 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 boa E mulher boa Boa, 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 boa E mulher boa Boa, 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 boa E mulher boa Mesmo sendo uma cachorra Vou chamar de bicha boa Boa, 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 boa E mulher boa Boa, 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 boa E bicha boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Eita porrazão Eita porrazão Rasga meu patrão Eita porrazão RG Produções Pedro Segundo Piauí Esse é o rosto Segado Solano Pra moçada Gurgia Trança e gravações O estourado do momento Enganjo Meu madeira Solano Girelado Sucesso Pós-corações A boca Pisa Clash Boys Faz tempo A gente vive junto Mas a separar Eu e você dormindo Cada um pro lado Faz tempo que a gente Não faz nem amor Faz tempo Que você na me olha Mas daquele jeito Que tudo que eu faço Você me devei Faz tempo que deixei Dizendo seu amor É melhor parar e conversar Não vamos insistir mais nesse amor Pra quem fica fingindo se não dá Eu e você faz tempo que acabou Não vamos chorar Nem se arrepender Foi muito sincero Enquanto durou O que era verdade Virou falsidade Perdeu o sentido E aí acabou Só vamos chorar Nem se arrepender Foi muito sincero Enquanto durou O que era verdade Virou falsidade Perdeu o sentido E aí acabou Faz tempo A gente vive junto Mas tá separado Eu e você dormindo Cada um pro lado Faz tempo que a gente Não faz nem amor Faz tempo E você na me olha Mas daquele jeito E tudo que eu faço Você me devei Faz tempo que deixei Dizendo seu amor É melhor parar e conversar Não vamos insistir Mas nesse amor Pra quem fica fingindo Se não dá Eu e você faz tempo Que acabou Não vamos chorar Nem se arrepender Foi muito sincero Enquanto durou O que era verdade Virou falsidade Perdeu o sentido E aí acabou Não vamos chorar Nem se arrepender Foi muito sincero Enquanto durou O que era verdade Virou falsidade Perdeu o sentido E aí acabou E aí acabou O que é verdade O que é verdade O que é verdade O que é verdade De gás Pizar, brifes e marcas Vai O amor brincou comigo Eita lá O coração me castigo Outra mão Não liga o celular E ainda hoje Chora, chora Chora Depois que ela foi embora E ainda hoje Chora, chora 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 Todo dia E toda hora E ainda hoje Chora 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 Depois que ela foi embora E ainda hoje Chora 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 todo dia E ainda hoje chora, chora, chora depois que ela foi embora E ainda hoje chora, chora, chora todo dia e toda hora E ainda hoje chora, chora, chora depois que ela foi embora E ainda hoje chora, chora, chora todo dia e toda hora E ainda hoje chora